Oi gente, como é que vocês estão? Eu sou a Emily, sejam bem-vindos ao meu canal. Ai, que saudade de falar isso. Voltei. Bom, como vocês puderam perceber, eu tô sumida faz um bom tempo. Eu vou com muita saudade de gravar aqui, mas eu estava sem o meu celular. Eu tava com isso aqui, não deu pra fazer muita coisa. Eu até tentei, mas realmente não dá. Primeiramente, eu queria pedir desculpas pelo meu sumiço, mas, gente, eu realmente não tinha o que fazer. Aquele celular tem 16GB e a bateria dele é completamente viciada, então ele desliga sozinho, tipo, de 30 em 30 segundos. Então, realmente, impossível de gravar, sabe? Eu até tentei, mas não dá. Eu tava realmente muito mal de não estar conseguindo trazer os vídeos pra vocês. Vocês fazem muito bem, sabe? Eu amo muito vocês. Mas, enfim, agora eu voltei e eu pretendo trazer, tipo, manter a consciência de trazer mais ou menos um vídeo por semana. Então, eu espero que eu consiga, até porque eu tenho muita coisa pra estudar, mas eu vou tentar conciliar duas coisas e vai dar tudo certo. Inclusive, agora que eu tô retomando o canal, o meu conteúdo que eu mais faço é vlog. Mas eu quero que vocês deixem sugestões aqui embaixo de coisas que eu posso trazer, coisas que vocês têm interesse. Eu ainda não trouxe um vídeo sobre meus cristais, que é um assunto que eu quero muito falar aqui. Mandem tudo aqui nos comentários que eu faço. Parei de encher o saco de vocês. Agora sim, fiquem com o vídeo. Tô tão bobinha de estar fazendo essa tradução. Tava que eu tô tão saudade. 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau.